Porboletinha Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A dona aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Mamãe e papai Acesse o site da GiraMili E tenha acesso A diversas atividades E conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili Na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili, Mili, beijos pra você Mili, Mili, beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, quatro, cinco, seis indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Mas não virou! Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele, que roubou Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubou, que roubou meu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração Muito mais Mili, Mili, beijos pra você Vamos juntos para a selva Vamos ver onde ela mora Sua casa, explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Mili Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sou hipopóptero no rio do cão A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-na-wee, hum-na-uma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma- Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Girame e lhe mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din din dom, din din dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Faça já na linha Faça já na linha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver, você vai ver Gira, Mili Gira, Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Juba e tromba Juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuku Nina e Tuku Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Mamãe e papai, os brinquedos da GiraMili já estão à venda Nas melhores lojas e sites de todo o Brasil Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Seu filho merece essa diversão Mili, Mili beijos pra você A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da GiraMili que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a GiraMili do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Thay do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a canoa virou, por deixar ela virar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Juba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá GiraMili é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava a parca na cá A lamar a lá na lagoa Não lava a parca na cá Mas caixa lá! Esse pé não é leve pé Não é leve porque não é que Ele merele nele que Não é leve pé porque não é que Mas que chulé! Estipi nilivi pi Nilivi percini qui Ili mirili niligi Nilivi pi percini qui Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer A lamar a lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Musco chulou! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O lamar o lolo no lagoa Não lava o pé porque não quer Musco chulou! Muito bem! Mamãe e papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify Teaser Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha Leiturinha E muito mais! Diversão garantida É com a Gira Mili! Mili Mili beijos pra você! Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Que se vai pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Mili Você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Gira, 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 Mili Você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé Três vezes no chão Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pro baixo Dá uma rodadinha Com a Gira, Mili Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Gira, Mili Gira, Mili No safari Ia, ia, oh E no safari Tinha um tucano Ia, ia, oh O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, 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 oh Gira, Mili E no safari Ia, ia, oh E no safari Tinha um leão Ia, ia, oh O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, 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 oh Gira, Mili Gira, Mili E no safari Ia, ia, oh E no safari Tinha uma zebra Ia, ia, oh O Tim Corria pra cá O Tim Corria pra lá O Tim Corria pra todo lado Ia, ia, oh Gira, Mili E no safari Ia, ia, oh E no safari Tinha um elefante Ia, ia, oh O tromba Barria pra cá O tromba Barria pra lá O tromba Barria Pra todo lado Ia, ia, oh Gira, Mili Gira, Mili E no safari Ia, ia, oh E no safari Tinha um hipopótamo Ia, ia, oh A Thay Nadava pra cá A Thay Nadava pra lá A Thay Nadava pra todo lado Ia, ia, oh Gira, Mili E no safari Ia, ia, oh E no safari Tinha uma macaca Ia, ia, oh A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, oh Gira, Mili E no safari Ia, ia, oh E no safari Tinha um caranguejo Ia, ia, oh O Guga Andava pra cá O Guga Andava pra lá O Guga Andava pra todo lado Ia, ia, oh Mamãe e papai Acesse o site da GiraMili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili, mili beijos pra você Mili, mili beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas Ele bate as asas Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Palma, 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 palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo Vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo O peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo O peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo O peixe é Caranguejo Não é peixe Caranguejo O peixe é Caranguejo Só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Olá, mamãe e papai! Eu sou a Giramili! Vim trazer muita diversão e educação pros seus filhos! Inscreva-se em nosso canal e aproveite o melhor em desenho animado! Afinal, o seu filho merece! Mili, Mili Beijos pra você! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário! Parabéns pra você! Sopra a vela e faz o pedido! Todo mundo veio para festejar! Corta o bolo, todos vão cantar! Parabéns! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário! Parabéns pra você! Oba! Sobra a vela e faz o pedido! É pique, 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 é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Parabéns 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 Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco desengonçado Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Mili Mili beijos pra você!